Bem, existem filmes de terror ruins, mas tão ruins que eles acabam ficando bons. Eles assumem uma identidade trash, conseguem divertir, agora tem outros filmes que não dá pra salvar de jeito nenhum. Eles até tentaram se levar a sério e ficaram tão ruins em aspectos de produção, em roteiro, que são praticamente intragáveis. Pelo menos na minha opinião, e hoje a gente vai fazer o contrário. Geralmente eu falo de filmes bons de terror pra assistir, e hoje eu vou falar dos péssimos que você precisa evitar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e é isso mesmo, hoje a gente vai falar de filmes que, na minha opinião, você não deve perder o seu tempo assistindo. Agora, se você é daquele tipo de pessoa extremamente curiosa e quer conferir se ele realmente é ruim, ou se a sua opinião é completamente diferente da minha, vai fundo, mas depois não reclama. Só lembrando que o Refúgio Cult tá com parceria com o pessoal da Rosebud, e eles me mandaram mais uma caixa sensacional, olha aí, rapidinho. Bem, já temos um spoiler aqui que a caixa vai ser sobre filmes no ar, que é uma temática que eu gosto bastante. Começamos já com a Bela e Velha Comida, uma pipoquinha de chocolate pra assistir os filmes, uma cadernetinha da hora com essa temática, olha só a arte, uma fotinha aqui também da estrela Rita Hayworth, que fez muito sucesso na década de 40 e 50. A Rosebud sempre manda uns livretinhos muito caprichados também, claro, falando do cinema noir aqui, e falando muito daquelas décadas, né, de 40, 50, filmes, atores que tiveram envolvidos neles. Vieram também esses porta-copos com o filme Touch of Evil, do Orson Welles, e Maltese Falcon. Mandaram também o filme DOA, confesso que esse aqui ainda não assisti, vou ver. E nada mais e nada menos do que uma coletânea com seis filmes do gênero, que foram lançados entre 44 e 51. Sensacional. E por último, mas não menos importante, esse pôster sensacional do filme Double Indemnity, do Billy Wilder. Muito obrigado ao pessoal da Rosebud mais uma vez, se você quiser conhecer mais o trabalho deles, que é sensacional, o primeiro link na descrição. E se você quiser fazer assinatura usando esse cupom aqui, o Refúgio Cult, você vai ganhar 20% de desconto no primeiro mês, então corre lá, vale muito a pena, e o preço é bem acessível. Bem, o primeiro da nossa lista, na verdade, é uma continuação, o terceiro dessa franquia, que tava sendo muito aguardado por vários anos, só que ele foi uma verdadeira decepção, uma produção ali desastrosa. Eu tô falando de Olhos Famintos 3, isso mesmo. Lançado em 2017, se eu não me engano, esse filme tá lá na Netflix. O primeiro filme, lá de 2001, é um filme bem interessante, tem momentos marcantes, apresentou pra gente o Creeper, que é uma criatura realmente muito assustadora, que ataca suas vítimas de 23 em 23 anos. Depois, em 2003, a gente teve uma continuação, que na minha opinião ali, é bem inferior ao primeiro filme, mas nada se compara a esse terceiro filme, que, sim, reúne um grupo de pessoas que vai atrás do Creeper como vingança, né? Depois de 23 anos, o bicho volta. E aí, meu amigo, é um recheio de más escolhas, de personagens superficiais, de uma produção mal feita, sabe? As gravações levaram ali menos de um mês, e isso é muito claro, porque parece que algumas coisas foram até bem corridas. Os ataques do Creeper, né, ridicularizaram um bicho que era tão assustador. Inclusive, de assustador, convenhamos que esse filme não tem nada, muito pelo contrário, dá vontade até de rir de tão vergonhoso que é aquilo ali. Também tem vários problemas em relação ao diretor, o Victor Salva, que é um cara que teve aí, fez umas coisas bizarras ali na década de 80. Isso atrasou muito a produção desse terceiro filme, ele não conseguia financiamento. Resumindo, filme completamente desnecessário, sem objetivo, feito nas coxas, sinceramente, esse aqui é pra esquecer mesmo. Falando em sequência, falando em número 3 e no ano de 2017, o próximo da nossa lista também tem todos esses fatores em comum. Estou falando de O Chamado 3. Sim, eu conheci algumas pessoas que até gostaram do filme ou acharam ele razoável. Lembrando que o filme, né, que já é um remake do original japonês, né, o filme de 2002, é um filme muito bom. O 2 já é um filme bem ruim. E esse 3 aqui, vocês vão me desculpar, o pessoal que por um acaso gostou disso aqui. Mas eu achei também... Os adjetivos pro filme anterior é quase os que servem pra esse... O Chamado 3 aqui. Porque é um filme desnecessário, caça níquel, por mais que ele teve ali um investimento, alguns fatores de produção dele funciona, você tem o lance da maldição, da Samara, então eles tentam ali fazer em proporções muito maiores, tentando atingir muito mais pessoas, né, então dá aquele senso de desespero. Mas aí, quando você tem uma ambição enorme e não consegue fazer um negócio direito, fica bem tosco. E é o que acontece aqui. Sem contar que o casal protagonista, né, não tem ali química nenhuma, você não se importa com aqueles personagens, então se eles acabarem morrendo, é... Pra você, tudo bem. Sem contar que é uma galera que, claro, isso tem filme de terror pra caramba, mas é um povo que não pensa, que não raciocina bem. O filme sofre demais com o Tom, ele começa de uma maneira e aí o Tom vai oscilando e ali mais pra metade do filme, o filme parece que se perde, não sabe pra onde tá indo. Nesse momento ele já perdeu a maioria dos espectadores, eu perdi a paciência depois ali de uns 40 minutos, facilmente, e ele se repete, né, repete a fórmula dos outros filmes, fica repetindo ali argumentos dentro do próprio filme, realmente esse aqui não dá. Número 3, Slenderman, pesadelo sem rosto, de 2018, ou considerado por muitos um dos piores filmes do ano passado. É isso mesmo, inclusive, por essa pessoa que tá falando com vocês aqui. Por quê? Eu fiquei bem revoltado com esse filme, porque eu sempre achei que a mitologia do Slenderman, né, os jogos, a repercussão dele na internet, daria sim pra criar um filme decente de terror, um filme bem trabalhado, com a mitologia, com aquela criatura que quase não é vista, e quando é vista é mortal, é aquele tipo de monstro que fica mais na imaginação. É uma premissa total de terror psicológico, de deixar no ar, atenção. Só que nesse filme aqui foi uma bagunça, foi um balaio de gato que eu vou falar pra vocês a verdade. Primeiro que o filme começa até você dando um certo crédito, né, o lance das amigas e tal, a relação com o Slenderman, mas só funciona mesmo ali. Nos primeiros minutos o negócio vai indo ladeira abaixo de um jeito. Primeiro que, desculpa, mas o elenco desse filme é bastante ruim, você não compra aquelas personagens, não existe carisma e não existe também foco pra aquele roteiro. Mais um que se perde ali no meio, você é jogado em várias cenas que eles tentam ter um propósito, mas as cenas que eram pra ser tensas e intensas, elas são bem sem graças e mais uma vez um monstro que tem um potencial enorme que é desperdiçado numa trama totalmente rasa, bobo. Ou vai falar, você que assistiu esse filme, que os momentos que o Slenderman aparecia, você ficava com bastante medo, você ficava temeroso pelas vítimas. não dá, ficou um negócio bobo, quem sabe futuramente alguém que realmente tenha visão consiga fazer um filme decente pra uma mitologia interessante. Número 4, outro filme de 2017, rapaz, como 2017 teve filme ruim de terror, não tava lembrando disso não, pois é, esse daqui também é desse ano, eu tô falando de Letterface, exatamente, o filme que conta a origem, a infância barra o início da fase adulta do, né, icônico vilão Letterface de O Massacre da Serra Elétrica, particularmente o original da década de 70, eu já falei mil vezes aqui, que é um dos meus filmes favoritos, mas esse filme aqui é digno de dar risada, sinceramente, o que eles fizeram, primeiro que é um filme totalmente genérico, parece que eles esquecem muitas vezes nesses casos do original, da raiz, de como eles poderiam fazer algo realmente interessante, né, o Letterface depois de um incidente no início do filme ele é mandado pra um hospital psiquiátrico onde ele passa vários anos e aí ele foge com um grupo de malucos que sequestram uma enfermeira como refém e aí o filme vira uma espécie de road movie e ele toma uma iniciativa que pra mim não faz sentido porque o filme deixa no ar o mistério de qual daqueles ali principalmente, né, dos rapazes é o Letterface eles não deixam claro então você pensa que é um aí, né, no final tem aquele plot twist maravilhoso que sinceramente não convence é aquele tipo de filme que só o roteirista achou esse plot twist genial aí ele mostrou pra mãe dele a mãe sempre como puxa essa que fala nossa que maravilha filho ele foi lá e usou enganou mais uns trouxas ali mas realmente sem contar que os diálogos são pobres juntamente com as atuações os momentos ali de ação ou supostamente de terror também não funciona o desfecho chega a ser quase humorístico realmente é um filme decepcionante número 5 assim como o anterior o Letterface que é totalmente caça-níquel na verdade todos esses aqui continuações tentando ganhar dinheiro em cima do produto original esse aqui também que é a Bruxa de Blair 2 Livro da Sombra esse subtítulo não tem nada a ver com o filme o original um filme icônico que marcou época principalmente por conta da mitologia do found footage de 1999 aí o filme fez tanto sucesso eles gastaram pouquíssimo dinheiro com o primeiro filme e ganharam muito dinheiro e aí os produtores ficaram malucos falaram a gente precisa fazer o quanto antes uma continuação os criadores do primeiro filme falaram assim não calma lá vamos pensar direito não sei nem se é o caso de fazer uma continuação pra estragar o filme deixa ele quieto mas aí os poderosos os produtores fizeram lá um bem bolado e colocaram a produção pra rodar um ano depois já tava lançando essa continuação bem desnecessária a ideia até que é interessante na história você segue cinco pessoas que são loucas pelo primeiro filme ficaram super interessados na temática e foram pesquisar na cidade toda a história da bruxa de Blair tentar chegar em algum lugar aqueles fãs de carteirinha mesmo e aí as coisas começam a se desenrolar e se desenrolar mais uma vez ó a ladeirinha lá embaixo porque aqui o diretor que não é o mesmo do original os produtores eles tentaram ir ao contrário do primeiro filme pensaram ah o primeiro filme deu muito sucesso o que a gente vai fazer é a mesma coisa não vamos fazer um negócio completamente diferente não é found footage é mais uma história onde você tem jovens ali que começam a enlouquecer a ficarem isolados a terem visões a não saberem mais o que é real e real mas com roteiro cheio de furos diálogos que não fazem sentido os personagens nada memoráveis a montagem do filme é totalmente vergonhosa você tem ali uns cortes bruscos com um remendo em algumas cenas o diretor até acusou o estúdio de mexer muito na versão dele por isso que ficou completamente bagunçado pra você ver que nem o cara gostou do próprio filme sinceramente esse aqui também não dá o último da nossa lista é um filme tão ruim mas tão ruim que tem gente que considera ele trash até um negócio meio cult clássico mas pra mim ele não é muito isso não ele é só ruim mesmo tô falando do House of the Dead inspirado aí na franquia de jogos que envolve zumbi primeiramente que esse filme é dirigido pelo grandissíssimo ovo considerado por muitos o pior diretor de todos os tempos e assistindo a esse tipo de filme aqui eu tenho certeza que se ele não é o pior ele tá ali entre os piores com certeza aquele tipo de história onde você tem um grupo de jovens que vai pra uma ilha misteriosa no caso pra uma balada lá tá cheio de gente só que essa ilha tem um segredo uma maldição que traz a tona ali de volta uns zumbis que saem pra atacar essa galera é isso a gente vai acompanhando a sobrevivência deles no meio ali da floresta de lugares desconhecidos tudo bem tem muito filme de terror que até funciona com essa premissa se você souber dirigir se você souber escrever um roteiro com diálogos porque mais uma vez os personagens muitas vezes não fazem sentido muito pelo contrário parece que eles fazem questão de ser brega inclusive brega é a palavra perfeita pro filme porque em alguns cortes o diretor a edição decidiu colocar até imagens do jogo sim eles quiseram lembrar todo mundo olha só que legal isso aqui foi inspirado no jogo faz sentido nenhum isso sinceramente sem contar no clichê do gênero tem personagem chato pra caramba você fica torcendo pelos zumbis e é literalmente um filme onde os zumbis conseguem ser mais intelectuais que esses indivíduos nem a trilha sonora consegue funcionar com as cenas de tensão fica completamente desproporcional outro filme que se você for assistir só se for pra você rir mesmo bem então é isso meus amigos relembrando essas obras primas dos filmes de alguns dos piores que existem na face da terra deixa aqui nos comentários o que vocês acham desses filmes teve algum aqui que eu citei que por um acaso você defende você gosta então fala aí claro de maneira pacífica porque que você gosta desse filme mas sinceramente esses aqui não é pra mim é melhor você que ainda não assistiu a eles procurar outras coisas porque tem muita coisa boa principalmente no terror esse ano então tá lançando aí felizmente muita coisa legal eu vou ficando por aqui se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o canal um grande abraço e até mais